Uma empresa comprou um ativo por quanto? Por 18 milhões de reais em 2018, buscando captar recursos devido a uma crise financeira que atravessa a empresa, estuda vender o ativo, o qual foi avaliado em janeiro de 2018 no valor de aproximadamente 36 milhões. Se o valor de venda for igual ao avaliado, ou seja, de 36 milhões, o valor mais próximo da taxa anual de retorno proporcionada por esse investimento, considerando o sistema de capitalização composta. Se o sistema é de capitalização composta, pessoal, já tem que estar na sua cabeça essa formulazinha aqui, vou colocar aqui em cima. Montante, deixa eu chegar mais para cá para ter espaço. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Aqui no matemática para passar, a nossa fórmula é um pouquinho diferente. A gente trabalha com uma outra ideia do fator. Tá legal? Porque isso aqui, pessoal, vai facilitar a tua vida. Beleza? Então, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. O fator, a tabela já está dando resultado para a gente. Por exemplo, olha aqui, o que significa isso daqui? Tem uma coluna do x e tem a coluna do 2 elevado a x. Então, o que significa isso daqui? Vamos lá, vamos entender essa tabela. Por que eu estou trocando essa ideia com vocês? Para não ter gritaria lá na frente. legal? Então, vamos lá. Vamos entender essa tabela. Temos a coluna do x e temos a coluna do 2 elevado a x. Então, vamos lá. Para o x igual a 0,1, teríamos a seguinte potência, teríamos o seguinte fator, em outras palavras. Seria 2 elevado a 0,1. Então, qual seria o resultado para esse fator? 2 elevado a 0,1. Já está aqui na tabela. Seria 1,072. Então, o valor desse fator, o resultado dessa potência, seria 1,072. Ou seja, antes da mão começar a tremer, você começar a xingar a matemática financeira, ele já está te dando um valor, cara. Quando o valor é muito alto, a banca vai te dar o valor, ou em forma de tabela, ou vai te dar uma potência, ela vai te dar alguma informação para você chegar nesse valor. Legal? Vamos lá. Continuando aqui com o entendimento da tabela. Está com pressa? Então, cara, vamos lá, porque devagarinho a gente vai aprendendo. Legal? Eu quero que você aprenda. Não adianta nada eu chegar aqui, resolver a questão rapidamente, e você ficar boiando. A ideia é que você, pelo menos, entenda um pouquinho o que está acontecendo na questão. Porque sabemos que a maior dificuldade dos alunos é interpretar, saber o que fazer na questão. Legal? Então, vamos lá, que no final vai dar tudo certo. Zero trauma? Simbora, então. Olha aí, x igual a 0,2. Qual seria o fator? Seria 2 elevado a 0,2. Então, 2 elevado a 0,2, a tabela já está me dando esse resultado. Seria 1,149. E para o x igual a 0,3, teríamos o fator, teríamos a potência, igual a 2 elevado a 0,3. E o resultado desse cara seria 1,231. Legal? Entenderam ali a tabela? Com certeza, em algum momento do nosso cálculo, a gente vai chegar numa potência dessa. E a gente vai buscar o resultado aonde? Na tabela. Então, antes de você abrir o berreiro, dá uma olhadinha na tabela. Legal? Deixa eu sair daqui, porque agora vai cortar. E vamos quebrar a nossa questãozinha. Então, pessoal, qual é a jogada da questão? Vamos lá, voltamos ao probleminha. Como é juros compostos, a formulazinha é aquela que está lá em cima. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Qual é o valor do montante, pessoal? Está aqui, olha. R$ 36 milhões. Qual é o valor do capital? R$ 18 milhões. Então, montando ali a nossa fórmula, ficaríamos com o seguinte. Montante, está aqui, montante, que vale quanto? R$ 36 milhões é igual ao capital, que é quanto? R$ 18, vezes o fator elevado ao tempo. Bom, de 2008 até 2018, temos ali um período igual a 10. Então, vai ficar f elevado a 10. Tudo lindo. Olha como a questão é fácil. Questãozinha argentina. 36 igual a 18 vezes o fator. Se está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 36 sobre 18 igual a f elevado a 10. Tudo lindo até aqui. 36 dividido por 18 vai dar 2. Então, f elevado a 10 é igual a 2. Em outras palavras, o fator é igual a raiz décima de 2. Lindo demais. Encontrei ali o fator. Só que aí, pessoal, é o que eu falo sempre para os alunos. A matemática básica é importantíssima nessa hora. Olha aqui a propriedade que o aluno teria que lembrar. de radiciação. Raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N. O aluno teria que saber essa propriedade. Então, olhando aqui o fator, eu poderia escrever esse cara de uma outra forma. f é igual a 2 elevado a 1 sobre 10. Legal? Só que 2 elevado a 1 sobre 10 está aqui. É 1.072. Por quê? Porque 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Legal? Então, aqui, no lugar do 0,1, para você não ficar com dúvida, eu posso colocar 1 sobre 10, que é a mesma coisa. Então, 2 elevado a 1 sobre 10 é igual a quanto, pessoal? É igual a quanto? É igual a 1.072. Lindão! Então, só que aqui, pessoal, nós encontramos o fator. E ele está pedindo o valor da taxa. Para encontrar a taxa, sem sofrimento, é muito fácil. A taxa é sempre o fator menos 1. Então, vai ser 1.072 menos 1. 1.072 menos 1 vai dar 0,072. Aí, pessoal, para achar a porcentagem, porque tem três maneiras de a gente representar a porcentagem. A forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal. Nesse caso aí, está na forma decimal. Para passar para a forma percentual, é só você andar duas casas para a direita. A vírgula está aqui. Você vai andar duas casas para a direita. Uma, duas. Então, a forma percentual seria 7,2% Achou a forma decimal? É só você andar duas casas para a direita. Anda duas casas para a direita, que você acha a forma percentual. Olhando ali as opções, gabarito, letra B de bola,